Mas antes a gente comenta aqui, Bambu, o que você achou dessa reação do Buda ao receber o seu ovo com uma surpresa nada agradável? Ah, eu acho que assim, a gente colhe o que a gente planta. Ele mereceu? Será que esse chocolate é completamente amargo? Tem um gosto amargo assim? É, a gente colhe o que a gente planta. Ele não foi um cara cuidadoso com a esposa, um relacionamento de 15 anos. Ele é esposo de uma maneira negativa, né? Então, agora eu acho que é uma boa maneira, assim, ele não receber a foto. Eu nem falo sobre o comportamento dela aqui fora, sobre ter feito desse limão uma limonada, sobre ganhar seguidores e tal. Mas acho que assim, independente, poderia ser que ela estivesse calada na dela e escolhesse não mandar a foto e ela tá no direito dela, né? Então, agora, ele que... agora chora, chora, chora como que é? Aquela música. É isso, é isso. Não tem o que fazer. Agora o Buda só vai ter que aceitar. Recebeu aí o seu ovo aí, com uma surpresa nada agradável. Acho que ele não ficou feliz. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Porque eu acho que, independente, ele recebe isso e ele continua com as mesmas atitudes ali com a Pitel. Com a Pitel, é. Então, não muda absolutamente nada. É porque pra ele, eu acho que, assim, na concepção dele, a traição só aconteceria se ele realmente tivesse algo carnal ali com a Pitel. Se ele se beijasse, se ele fosse pra cama com a Pitel, aí ele poderia dizer que é uma traição na cabeça dele, né? Eu acho que tudo que aconteceu, ele não enxerga dessa maneira. Então, ele ainda... na cabeça dele, eu acho que ele ainda tá sendo injustiçado, sabe? Talvez até pense, ah, ela não quer aparecer porque eu posso não tá bem no jogo. Tipo, como se ela estivesse sendo uma mulher que abandonou ele num momento difícil. Sim. Sendo que não foi isso, né? Exatamente. Então, a gente quer saber a sua opinião também. Vai deixando seu like aí. O que você achou da reação do Buda ao receber o seu ovo? Nada doce. Obrigado. Obrigado.